Olá a todos, me chamo Guilherme Guimarães e estou aqui para apresentar o trabalho Mapa de Isodose em Radiografia Peripecal, utilizando simulação anti-carro. As radiografias peripecais contribuem para o diagnóstico precoce de doenças periodontais, permitindo detectar lesões sofridas pelo tecido ósseo e possibilitando a intervenção precoce em prol da prevenção da perda óssea. As doses de radiação em radiografias peripecais são geralmente baixas. No entanto, para criança, as regiões como o cérebro cristalino, as glândulas tireoide e salivares são suscetíveis a receberem maior dose, devido à exposição dos feixes primários e ou à radiação espalhada em comparação com os adultos. Em radiologias orais, a diferença de potencial no tubo de raio-x pode variar entre 50 e 90 kV. Os pacientes são submetidos aos feixes de raio-x produzidos pelo tubo de raio-x de maneira estável e com intensidade controlada, o qual é responsável pela formação das imagens médicas. Com o crescimento e desenvolvimento da área, os estudos que colaboram com a proteção radiológica têm crescido muito com os anos. Os conhecimentos acerca da interação da radiação com a matéria se tornaram fundamentais para o desenvolvimento de melhores práticas e assegurando a importância da proteção radiológica. Os objetivos desse trabalho são desenvolver um objeto simulador de cabeça infantil, simular a distribuição de doses absorvidas em exames de radiografia periapical utilizando o método Monte Carlo, elaborar um mapa de distribuição de doses e identificar as principais regiões da cabeça que apresentam as maiores doses absorvidas. Neste estudo, o código do Monte Carlo que foi utilizado nas simulações foi o MCNP 6.2, que foi empregado para o cálculo do mapa de risodoses em um exame de radiografia periapical. A geometria do tubo de raio-x precisa ser definida nas simulações do Monte Carlo. A gente pode obter essas informações através do datasheet ou o manual do equipamento. Como modelo, a gente adotou o aparelho Belmont 303H, com duas opções 60 ou 70 KVs e 4 ou 7 mA, produzido pela Takara Belmont. As características do espectro de raio-x para o aparelho utilizado nessas simulações, elas foram configuradas no softspell Calcus, empregando uma tensão de tubo de 70 KV, uma filtragem total de 2 mm de alumínio e um ângulo anódico de 16 graus. O objeto simulador antropomófico de cabeça foi desenvolvido no soft GXS View. Foi construído para representar a cabeça humana de uma criança em um exame de radiografia periapical, formos mostrados na figura 1 e 2. O objeto foi baseado nas dimensões aproximadas do crânio da população infantil brasileira de crianças entre 10 e 15 anos. Para o mapa de isodose, a região vermelha apresenta a concentração de maior dose, e indica a saída do feixe. Para a região alaranjada, ela corresponde às doses que atinge a região periodontal. E a região azulada e esverdeada, ela mostra as doses mais baixas, que está designando a dose de radiação incidente que penetra no crânio. A dose irradiada, ela fica concentrada na região onde está sendo realizado o exame, e o feixe gerado, ele não sofre muito espalhamento devido à estrutura óssea da cabeça. Então é possível concluir que conforme o feixe penetra no objeto simulador, a dose de radiação incidente irá diminuir. Com base no mapa de isodose, podemos concluir que a dose incidente na região exposta reduz a região do exame. Portanto, não há demasiada exposição do paciente à radiação espalhada. Porém, é importante salientar que mesmo que a dose de radiação incidente for relativamente baixa e pouca, a radiação espalhada, o objeto simulador representa a cabeça de uma criança, a qual possui muitas regiões radiosensíveis. Portanto, assim como qualquer exame que utiliza a radiação ionizante, é necessário estar atento à proteção radiológica do paciente e do profissional, além da realização dos exames apenas sob indicação médica ou odontológica. Essas são as referências que a gente usou na apresentação. Esses são nossos agradecimentos. O Programa de Pós-Graduação da Diária Biomédica, o Laboratório de Instrumentação e Indusimetria, ao Instituto de Física, ao CNPq e à Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado a todos.